Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fã, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de guestinho em parte qual desses personagens escolher, porque a gente sabe que a 2.6 tá chegando e pode vir Ayaka, Venti, Kazuha e Yomiya eu não vou botar porque dentre esses personagens que eu vou estar falando aqui no vídeo são superiores a Yomiya, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então vamos lá. E a gente sabe que pode vir Ayaka, Kazuha e Venti, tá? E qual desses três personagens aqui é interessante? Bom, vamos falar o ponto de cada um, tá? A Yaka, gente, tem uma personagem meta de abismo desde quando ela lançou. Às vezes eu vejo alguns desinformados, né? Falando que a Yaka só passa com o Serrei. Lembrando que a Yaka lançou antes da Serrei e sempre passou do abismo com facilidade. A Yaka é uma das melhores personagens de Cryo e, porra, uma das melhores pra abismo. Então é uma boneca fácil de buildar, tá? Você pode botar Full Cryo, você pode botar Gladiador e Cryo. É uma boneca muito boa e versátil, tá? Tanto pra time como composição de time. Tem armas fit to play boas pra ela, tá? Você pode usar Paimon, você pode usar Inazuma, entre outras armas, tá? E nem vou citar as armas 5 estrelas aqui, porque as armas 5 estrelas deixam ela mais quebrada ainda. Como a espada de jade, a cortadora e tal. Então é uma boneca muito quebrada e versátil. Vale a pena pegar a Yaka? Muito, tá? Muito, muito, muito. Esses 3 personagens aqui vale a pena pegar. Kazurra, Venti e a Yaka, os 3. Mas não dá pra ter todos os personagens do jogo, infelizmente. Então você vai ter que abrir mão de um pra pegar outro, não tem jeito. E como são 3 personagens brabos, né? Que é bom ter esses 3 na sua conta, então vou falar aqui. Bom, a gente, como eu falei, a Yaka é uma personagem muito boa, tá? Uma personagem muito completa, na minha opinião. Então já vai anotando aí. Aí a gente tem o Kazurra, tá? Que é um dos melhores suportes do jogo, disparadamente. Desde quando lançou também a Meta no Abismo. Bufa. É um personagem super versátil. Mais versátil que a própria Yaka, porque você pode botar full Anemo nele. E pode tacar ali full Proficiency, que não é difícil de buildar. Bota full Proficiency, ele vai ficar bom de qualquer jeito. Arma pra ele do Ferreiro. Fit to Play, Refinamento 5, Boladona. É uma boneca muito braba. Então, pra time, dentre esses personagens aqui, é o mais versátil. Entre Vente e a Yaka, o Kazurra é o mais versátil entre ele em questão de time. Como eu falei, é fácil buildar. Tem armas boas pra ele pra utilizar. É um boneco muito importante e fundamental, tá? Você ter. Assim como a Yaka. E o outro, gente, tem o Vente, né? O Vente também super versátil. Fácil buildar. Tem armas boas pra ele. Porra, tem build fácil pra ele. Você pode botar Fanny. Mesmo a build do Kazurra, você pode botar ele. Mas se quiser, você não bota full Proficiency. É um boneco versátil também, tá? Só que tem um tempo, já tem bastante tempo já, que o Vente não é tão meta... Ele é meta, mas não tão meta quanto o Kazurra, né? Desde o seu lançamento. Porque tem uns mobs pesados no abismo e tal. E acaba ele não sendo tão útil como era antes. Mas ainda assim, é um personagem útil. Fácil de buildar. Bom, na minha opinião, eu iria de Kazurra ou a Yaka, tá? Sendo bem sincero. Porque se você for de Vente, você vai de Kazurra. E a Yaka, assim, são personagens diferentes, né? Aqui a gente tem dois suportes e aqui a gente tem uma das melhores DPS do jogo, né? Se você não tem nenhum DPS, vai a Yaka. Se você já tem DPS e tá precisando de um suporte, vai Kazurra ou Vente, na minha opinião, tá? São dois personagens que você pegando qualquer um desses três, você vai... A sua escolha foi bem feita, porque são personagens importantes. Vale a pena ter todos eles, tá? Mas se você tá iniciando o jogo e tal... Lembrando, a Kazurra e a Yaka são personagens de Nazuma. Vente já de Mondestate. Se você pegar esses três personagens, vai ser mais fácil buildar o Vente. Porque os itens do Vente tá em Mondestate. E os itens aqui da Yaka e Kazurra tão em Nazuma. Então você vai ter que segurar um pouco... Segurar não, você vai ter que upar mais pra conseguir acender esses personagens. Vai dar mais trabalho, mas, na minha opinião, trabalho recompensador. Porque são ótimos personagens e você chega assim no rank 30 muito rápido pra ir na Zuma. Então, vale a pena de qualquer jeito. Então, na minha opinião, se você não tiver nenhum DPS, vai a Yaka. Se você tiver DPS e quer um suporte, vai Kazurra ou Vente, tá? Na minha opinião, os três que você pegar aqui não tem erro. Não tem problema se você pegar a Yaka, Kazurra, Vente. Todos eles você vai se dar bem. A sua escolha vai ser uma escolha boa. Então não fica com medo de dar tiro, não. Porque qualquer um desses personagens que você pegar vai tá bom. Os três são versátil, mas como eu falei, o mais versátil aqui é o Kazurra, né? Porque é mais fácil de buildar. A Yaka é muito boa. O Vente também é maravilhoso. Agora, questão de gameplay. Kazurra, né, pai? Porra, a gameplay do Kazurra é tudo em jogo. A gameplay da Yaka, você enjoa com o tempo. Todo personagem enjoa. Vente também. Mas o Kazurra, tu não enjoa, pai. A gameplay dele é muito braba. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu só não botei o Ayato aqui, porque o Ayato vai lançar junto com eles, né? O Ayato vai ser o primeiro do Bane e tal. Então, eu vou deixar pra falar no Ayato quando ele lançar, tá? Por isso que eu não tô falando do Ayato nesse vídeo, beleza? Então, galera, eu também não citei a Yumiya, porque a Yumiya é inferior ao Vente, Kazurra e a Yaka, tá? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!